Esse é o brasileiro Neymar Júnior. Ele está na lista entre os 10 melhores atacantes do mundo. Dentro das 4 linhas, ele se garante. Nas horas vagas, o menino Ney é um típico namorador de internet. Quando Neymar mira o alvo, ele dificilmente erra. Será que tem alguma mágica por trás das paqueras do atacante? Segundo a jornalista da Record, Fabiola Reiperti, Neymar usa táticas de conquista nas redes sociais. Ela conversou com algumas garotas com quem o Neymar já saiu e assim ela traçou algumas das suas estratégias que o menino Ney usa. Bom, primeiro, Neymar elogia as fotos das garotas. Manda um emoji de palminhas ou foguinho. Na sequência, ele manda bom dia ou boa noite. Na parte 3, o Neymar já parte para o ataque. Ele pergunta onde a moça mora ou o que está fazendo e sugere marcar um encontro. Em quarto, quando a mina mora longe, Neymar então sugere pagar um hotel, táxi e até alimentação. Quinto, Neymar oferece uma camisa da seleção. Sexto, ele diz estar solteiro ou num relacionamento desgastado. Sete, ele usa frases curtas de efeito, tipo, tô com saudade do que a gente não viveu ainda. Em oitavo, ele nunca manda áudio. Talvez pelo medo da mensagem vazar. Quando quer conversar sem ser por escrito, o Neymar, ele liga. Essas são as oito dicas de conquistas do Neymar. Isso é, segundo a Fabiola. E aí, será que em breve teremos o Neymar vendendo cursos na Hotmart? Coach do amor? Olha a dica aí. Deixa o like e segue aí para mais vídeos. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.